Eu vou direto agora com o Guilherme Campos, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto abriu hoje o agendamento para vacinação da primeira dose contra a dengue. A imunização nessa primeira fase é apenas para crianças de 10 e 11 anos. E o Guilherme tá ao vivo lá na UBDS do bairro Castelo Branco, em Ribeirão Preto, com mais informações. Ô Guilherme, a dengue tá pegando. Eu, se pudesse, passei um pouquinho já da idade de tomar essa vacina, né? 10 e 11 anos, eu tô com um pouquinho a mais, tô na casa dos 20 e pouquinho, né? Mas, se pudesse, tomava essa vacina contra a dengue, porque, rapaz, o povo tá sofrendo com a dengue, hein, irmão? Ah, se eu pudesse, Valentim, voltar aos 10 anos de idade, eu ia falar o seguinte, Mãe, eu quero tomar essa vacina. Vai lá, entra no site da Prefeitura e agenda. Quero tomar essa vacina. A vacinação contra a dengue, Valentim, pra criança de 10 e 11 anos, é nesta sexta-feira e na segunda-feira aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos em frente ao posto de saúde do bairro Castelo Branco. E aqui vai ter vacinação contra a dengue. Nesse momento tem até algumas pessoas por aqui, mas essas pessoas estão em busca de outras vacinas. A vacina contra a dengue, pra crianças de 10 e 11 anos, é nesta sexta-feira e na segunda-feira. Mas, pra isso, os pais precisam entrar no site da Prefeitura pra fazer o agendamento, Valentim. O agendamento pra vacinação da primeira dose contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos de idade deve ser feito pelo site da Prefeitura ou da Secretaria da Saúde. Hoje de manhã, muitos pais tiveram dificuldade pra fazer o agendamento. Então, a gente acredita que muita gente em busca, né, desse agendamento. E aí, as pessoas não estavam conseguindo fazer o agendamento. A Secretaria da Saúde informou que o problema foi logo normalizado, mas fica aí, então, essa orientação pros pais, pra já tentar fazer o mais rápido possível, né. E se tiver algum problema, entrar em contato com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto. Bom, o site é o ribeirãopreto.sp.gov.br ou ribeirãopreto.sp.gov.br barra portal barra saúde. Então, vão ser disponibilizadas 11 mil vagas. Então, o Ribeirão Preto deve receber 11 mil doses da vacina contra a dengue entre hoje e amanhã. Então, a vacinação vai acontecer pra essa faixa etária na sexta, dia 12, segunda-feira, dia 15, a partir das 8h30, em 34 postos de vacinação nas unidades de saúde de Ribeirão Preto. Aqui, no posto de saúde do bairro Castelo Branco, vai ter a vacina contra a dengue. E aí, quando a pessoa for entrar lá pra fazer o agendamento, vai depender do número de vagas. Então, assim, ah, eu quero no Castelo Branco. Muito bem, mas você tem que ter vaga pra você fazer o agendamento pro seu filho, pro seu neto, pro seu sobrinho, aqui no posto de saúde do bairro Castelo Branco. Pra receber a vacina contra a dengue, é necessário apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência, né, de Ribeirão Preto. Ribeirão já registrou quatro mortes causadas por dengue e mais de 11 mil casos da doença. E aí, no total, Valentim, Ribeirão Preto deve receber 40 mil doses nesses próximos meses. Então, agora, a vacinação é pra crianças de 10 e 11 anos. Mas, no total, essas 40 mil doses que Ribeirão Preto deve receber, vão ser aí pra crianças de 10 a 14 anos. Por enquanto, esse é o público que vai receber a vacina contra a dengue. Aqui em Ribeirão Preto, de 10 a 14 anos, então Ribeirão deve receber 40 mil doses. Aí é o seguinte, tomou a primeira dose, daqui três meses tem que tomar a segunda dose. Isso é importante. Bom, hoje eu conversei com a coordenadora do programa de imunização de Ribeirão Preto, que falou sobre a importância da vacinação e deu mais detalhes sobre como vai funcionar essa primeira fase de vacinação contra a dengue aqui em Ribeirão Preto. Vamos acompanhar a entrevista. A meta, até proposta pelo Ministério da Saúde, é de vacinar pelo menos 90% desse público. Pensando aí que nós temos pessoas que têm contraindicações, né, pra receber essa vacina. Então, pelo menos 90% dessa população precisa receber. Pra vacinação, começa agora sábado, sexta e segunda, né? Isso, sexta e segunda, já temos aí um número expressivo, quantas pessoas já fizeram esse agendamento? O agendamento começou agora há pouco. Então, assim, o que a gente tem visto é uma movimentação muito grande de pessoas ligando, perguntando, né, tirando dúvidas sobre esse agendamento. Então, acreditamos que essas vagas serão, sim, cobertas o mais rápido possível. Pra gente explicar, então, direitinho, como deve ser feito o agendamento. O agendamento é pelo site, tanto pelo site da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, ou pelo site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Tem um banner onde está escrito Agendamento Vacinação Dengue. Então, é só a pessoa entrar nesse banner, colocar os dados pessoais, escolher a unidade de saúde, dia e horário, pra poder finalizar esse agendamento. Olha, Guilherme Campos, e nesse caso, né, o Gui tá acompanhando aí mais detalhes direto da Unidade Vásica de Saúde, né, e o pessoal passa ali, conversa, pede informação, já fala direto com o nosso Guilhermão. É bom a gente sempre explicar, Gui, pra todo mundo que tá em casa, né, você falou aí, crianças de 10 a 14 anos, porém, nessa primeira fase, esse agendamento é só de 10 e 14 anos, e depois, numa próxima etapa, assim como acontecia na vacina contra a Covid-19, nós, então, teremos abertura dessas vagas para 12, 13 e, enfim, 14 anos. Nesse primeiro momento, não é para crianças aí com 12, 13 e 14, né, Gui? É isso, Valentim, Ribeirão Preto vai receber, então, 40 mil doses. Então, essas doses vão ser para as crianças de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Mas, agora, nesta sexta-feira e na segunda, a vacinação é só para crianças de 10 e 11 anos. 11 mil doses que devem chegar entre hoje e amanhã. Então, entre hoje e amanhã, essas vacinas chegam, mas a vacinação começa na sexta, né, vai ser na sexta e na segunda-feira, e aí os pais devem fazer o agendamento pelo site. E aí, Valentim, dessas 40 mil doses, a expectativa da Prefeitura, né, é atingir uma meta de 90%, porque tem crianças e adolescentes que não podem tomar essa vacina. Então, fica a orientação para os pais entrarem lá no site. Estou aqui com a colinha aqui do endereço correto do site. Enquanto isso, vou pedir para o nosso tegrafista Roberto Luiz mostrar como está o movimento aqui no posto de saúde do bairro Castelo Branco e Ribeirão Preto. Aqui vai ter vacinação contra a dengue. Então, vamos lá, Valentim, ó, ribeirãopreto.sp.gov.br ou ribeirãopreto.sp.gov.br barra portal barra saúde. Então, o agendamento já começou, vacinação contra a dengue em Ribeirão Preto para crianças de 10 e 11 anos. 11 mil doses chegam em Ribeirão Preto entre hoje e amanhã. A vacinação vai ser na sexta-feira e na segunda. E aí, Valentim, muita gente está perguntando, mas e depois, como vai ficar? Eu conversei com a Maíra, coordenadora, né, dessa parte de vacinação aqui em Ribeirão Preto. Ela disse que vai aguardar, então, uma determinação do Ministério da Saúde para saber como vai ser daqui para frente. Então, por enquanto, 10 e 11. Pode ser que depois já vai passar para 12, 13, 14, ou, de repente, 12, 13. Então, isso ainda não se sabe. O fato é que, por enquanto, agora, 10 e 11. Então, vai ser uma determinação do Ministério da Saúde para informar como vai ser, pelo menos, aqui em Ribeirão Preto. Cada cidade vai ter um esquema, vai ter uma programação, né? É assim que funciona. E, por enquanto, a vacina mesmo para crianças, de 10 a 14 anos. Eu perguntei o motivo. E ela disse, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o maior número de internações por causa da dengue foi nessa faixa etária, de 10 a 19 anos. E eu perguntei, mas por quê? Tem uma explicação? Por enquanto, não. Por que o maior número de internações nessa faixa etária? Ainda não tem uma explicação. E é claro que pesquisadores, né, e todo o Ministério da Saúde trabalhando bastante para tentar esclarecer essa situação que acontece em todo o país. Então, por isso, a vacinação contra a dengue, por enquanto, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em Ribeirão Preto, entre sexta-feira e segunda, sábado, não tem vacinação, né? E a vacinação pode ser nos 34 postos de saúde que existem aqui em Ribeirão Preto. Tem que entrar lá no site, fazer o agendamento, e depois, no dia, para tomar a vacina, tem que trazer todos os documentos, comprovante de residência, né, para tomar essa vacina tranquila. E depois de tomar a primeira dose da vacina, daqui a três meses, chega o momento de tomar a segunda dose. É importante tomar essas duas doses da vacina contra a dengue. Eu volto com você, Valentim. Muito obrigado, Guilherme Campos, ao vivo, aí, direto, dessa unidade básica de saúde do Castelo Branco. Ele volta a qualquer momento com mais detalhes, mais informações. Coloca rapidinho aqui o mosquito da dengue, mais uma vez, no telão, só para reforçar você de outras cidades da região. Está falando, mas, Valentim, Por que que, por exemplo, em Franca, não tem a vacinação? Porque o Ministério da Saúde, ele olha os números totais e também compara em relação proporcional, né, à população. O número de contaminados é a população da cidade, para saber se é uma epidemia, se é uma pandemia, né, o que está acontecendo. Então, nesse caso, o Ministério da Saúde viu que em Ribeirão Preto os números de contaminados é maior proporcionalmente em relacionado a outras cidades da região, que, por enquanto, não recebem a vacinação contra a dengue ainda, tá? Mas, chegando, a gente vai avisar e falar com a região de São Carlos, Araraquara e com a região de Franca também. Olha que bicho feio. Rapaz do céu, hein? Criançada, ó, bora vacinar para a dengue não te pegar. Ó, está fora esse bicho. Vamos tomar vacina, velho. A vacina boa é vacina no braço. E aí Obrigado.